Adriana Veloso e você, um oferecimento Avalon Construtora, o menor preço por metro quadrado. Família Lecker, o pão capixaba com gosto de quero mais. E DigiPower, aumentando a performance e o toque do seu veículo. Olá, está começando o nosso encontro semanal aqui pela rede TV Espírito Santo. E no YouTube você já sabe, é só acessar Adriana Veloso e você e colocar a data do programa de hoje. Bom, hoje como você pode ver, o meu cenário está diferente, eu estou dentro do Four Towers, que é um hotel parceiro do nosso programa já há muito tempo e que recebe turistas de todos os cantos do mundo. E também, começamos o programa hoje de uma forma diferente, com a cultura capixaba. Aqui do meu lado, o nosso compositor, músico, professor e também autor e escritor, Ernesto Paquito. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história desse fenômeno capixaba. Mas antes disso, olha o que vai rolar por aqui. Para começar o nosso programa, como eu falei com você, que está aí do outro lado da telinha, a gente vai falar sobre a cultura capixaba. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, que está aqui do meu lado. Uma personalidade do Espírito Santo, que há 30 anos se dedica à música, e não apenas à música clássica, mas à música de uma maneira geral. Com vocês, Ernesto Paquito. Tudo bom, Ernesto? Tudo bom, Adriana. Bom dia. Nós estamos aqui para informar a respeito do nosso trabalho, né? Em docência do ensino superior, já há mais de 10 anos. E há mais de 30 anos trabalhando com pesquisas em arte e em todas as artes que a gente teve condições de atuar. Da pintura até mesmo a arquitetura, passando pela música. Pois é, é isso aí que a gente vai conversar. Vamos começar pela música, que é uma vertente, algo que fala muito alto em você, porque há mais de 30 anos você é de casais, mas principalmente a música. Você começou com a área técnica e hoje você é professor da UFES há mais de 10 anos. Vamos falar, vamos começar por aí? Vamos. A música, para mim, ela chegou na minha vida meio que de surpresa. Porque eu era um técnico de edificações, formando ainda nessa profissão, muito tecnológico, muito essa coisa da ciência exata. E, de repente, eu descobri os corais. Descobri os corais da escola técnica e outros mais. Comecei a cantar e a coisa me tomou por inteiro. E são realmente 33 anos que a gente está trabalhando, inclusive estudando composição e técnicas de música erudita como autodidata. Ernesto, eu queria que você falasse para a gente quantos CDs você tem hoje no mercado, disponibilizado não apenas para o povo capixaba, mas para o Brasil de uma forma geral. Bom, eu tenho seis CDs, incluindo quatro físicos, ou seja, que você pode encontrar a mídia do CD à venda fisicamente e dois CDs que estão na web e que você pode baixá-los mediante um precinho muito irrisório. Vamos falar agora sobre a parte literária, vamos falar sobre os seus lançamentos e, principalmente, o que você está disponibilizando no mercado, dentro e fora, inclusive com o apoio do Leonardo da Vinci, que a gente não pode deixar de falar, né? Sim. Esses trabalhos todos, eles englobam trabalhos teóricos, trabalhos de cunho de pesquisa matemática aplicada à percepção da arquitetura, trabalhos de poesia, como a Adriana falou, trabalhos de partituras musicais e também trabalhos de críticas de artes. Onde as pessoas encontram os seus livros? Quais as livrarias e, principalmente, aonde na web as pessoas podem encontrar e ter uma obra como essa, como pesquisa e como estudo também? É, eu centralizei num site, na verdade, um blog site, que é o sigopaquitomusico.wordpress.com Paquito com CH. Queria deixar aqui registrado a participação do Ernesto Paquito, professor, musicista, músico, autor, cantor, artista plástico, ou seja, um amante das artes, que, através dos estudos, disponibiliza conhecimento para você, para mim e para várias outras pessoas, mundo afora, que são amantes da boa música e que, principalmente, admiram o poder criador. Como ele falou, o criador é Deus, concordo, mas, se você não tiver a percepção do belo, você não consegue materializar tudo isso. Então, eu queria que você tocasse para mim e para quem está em casa e que convido as pessoas a vir conhecer o seu trabalho, que eu realmente fiquei encantada e a gente já está marcando um evento, né, com vários amigos, vários patrocinadores, para que ele possa também se apresentar. Muito obrigado, Adriana, agradeço muito essa oportunidade que você me deu, que você é uma pessoa de altíssimo critério, tá? E eu sou testemunha da sua altíssima sensibilidade também. E eu sou testemunha da sua própria música, E é com essa musicalidade que eu chamo o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta com uma entrevista muito bacana no Morar Mais com a Ana Amélia Reis e também uma entrevista especial com uma outra pessoa da área da decoração e arquitetura chamada Luciene Bertolani. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Diversão, comércios, novas oportunidades de emprego, tudo em um só lugar. Residencial Boulevard Parque. Apartamentos de um e dois quartos com suíte, garagem e várias opções de lazer. O mundo é pequeno para o tamanho das suas conexões. A partir de R$ 139 mil. Avalon Construtora. Não importa o lugar. Não importa qual é a sua paixão. Produtividade. Resultado. Precisão. Desempenho. Potência. DigiPower. Ship Performance. Sua paixão. Nosso desafio. Na Madeireira São Geraldo, você encontra uma linha enorme de produtos acabados. Portas, ferragens, beques, forros, assoalhos. Portas personalizadas com ou sem projetos. Mesas e bancos para a área de churrasco. Bancos para jardins. Móveis prontos e projetados. E ainda fechadoras com vários modelos. Madeiras brutas para execução de projetos. Madeireira São Geraldo. Qualidade e tradição ao seu dispor. Inscreva-se. Inscreva-se. Tchau.